Sabe, eu tô com os amigos, falando com os fãs Que sentou as duas prazer de nação e de cama Loco, assista da sua poltrona Enquanto a gente insiste em fortalecer a pédio Então toma, cê sabe que tem caras bons Mas caras que são mais, eles pedem salve E os salve são pra Goiás, sabe? A gente tá aqui agora, ela fala de americanas Outra vez, mas eu rimo em português Com o amor, do Grajaú a Salvador Sabe, então eu tô fazendo um free Só sentado aqui no mó calor Filma fora, irmãozinho Quebrada é no R do Rio de Janeiro E chamam de Jacarezinho A convenção das bruxas, que é do filme sem alate Mas já passou esse tema que era da sessão da parte E lá gostava, é norte, fez a dona aqui também De Jardim Ângela eu mando e já fui mais além Uou, que quando os caras vêm nesse bloco Falam porra, mano, esse lequinho aí arregaçou E notam que a sessão não se acaba Vai de lei, de Andra dos Reis Até verificado enquanto eu canto Da Baixada até Santos Em todo canto Vila Maria, sem meus parceiros É só alegria enquanto eu boto a minha alma De Guarulhos fazendo barulho A gente chega até Palmas Palmas lá no Tocantins Tô tranquilo assim com os verdadeiros E o meu parceiro aqui é de caseiro Joinville e Sabadão Eu vou rimando mais Mandando salve pra Minas Gerais Salve sumareção, salve sumarecinho Junto com Porto Alegre eu sei que tem vários irmãozinhos Santa felicidade, felicidade abençoada Enquanto o Emicida trabalha nessa levada Sabe que quem vem bater de frente termina em tombo E lá no Paraná tem a Colombo Manda então toma no bagulho E os caras quando vê freestyle bom Fala é legal, merece até um barulho Ninguém entende nada Porque eles fazem barulho lá sentado Nas fostas ou na acomodada Eu tô aqui fazendo frikas sem reclame Um salve pro parceiro que tão fingindo um freestyle no Lausanne A gente tá na sessão e pá Vamos chegar, vamos chegar agora Cola Nossa Senhora, Francine, Acrini de Sorocaba Eu vou cumprindo meu papel Um salve pro meu irmãozinho São Miguel que é leste Emicida investe Feste que nem vem do Nordeste Outro agresse, cabra da peste Não é um teste Amigo, olha aqui que você sabe muito bem com o que que você mete Cascabela é bairro alto de CWB Xará vai lançar disco ali pra você poder compreender Que o rap tá vivão, bem vivão Além dos coração morô, além da razão, mano Meu pai tá do Espiranga tão aqui Por exemplo, o Gordão, Flow MC Que é pileiro no último mano E os que toca vão saber que vai ficar esse tipo de colar na boca Apenha vem também, os malucos pesadão DJ N.A. aqui no instrumental dessa sessão Gente tinha uma parte, os frio é desse pesado E eu tô aqui numa tarde junto com o Zariado, sabe? É representando a favela E os moleque falam, caralho, mãe, tira da porra da novela Porque lá no computador tá rolando um rap muito louco É só rima pesada, morou só pipoco Com o batão que é litoral de Sampa A gente vai fazendo o rap tipo em Campo Trampa Campinas tá no ar, tipo um sistema negro de Nagui Satisfação, um dia eu ouvi e compreendi Tamaru, Saka, Floripa, Bauru A gente tá aqui dando uma riva Vixe, muita treta Tem papel e caneta Igual Brigadolu, meu parceiro lá da Sul Bom de dar desmatação pesadão Junto com o Curirim Que tá aqui no Zapatim, Saka Foda demais Quer rima, então toma, tem mais Vixe, tu Eu tô aqui, morou, não tô no Grajaú E não fique esquisito Um salve pro fora do eixo Que é a lembrança do meu mano Pão de maldito Então toma que eu tô de novo até o final Junto com a Amazônia, meus parceiros de Manaus E de Adema, Vencem, Vencem, Chafaia E Sul, Mariporã E Ativaia Barulhos, Olondol Floripa, Tavon Onilópolis Eu vou cortando a metrópole Dos pretos, do gueto Dos becos, barretos Também tem um rodeio Mas tem rap que não fica feio São Cecrela no Rio Grande do Sul Que é perto de Rio Grande Mas lembra até o Uruguai Eu já fui lá E pra tentar assim ficar melhor Tem meus parceiros do lado Que é da freguesia do O Oi Mii, Peruche 5 que tá no ar E Foranga deu um salve pra representar Timinho do Lobo tá na casa ladrão Cruz da Salma, Maceió, Jundiaí, Satisfação Brasil é só família daquele jeito Firmão, firmão, firmão Tá entendendo no respeito Meu Deus, Curitiba volta aqui Agora que já era Eles que vêm da leste Mandam um salve pra Itaquera E fala, mano, o cara não para E fala, pô, tem como mandar um salve pra Araraquara Pesado, mano, no freestyle Tranquilão, eu tô feliz Suando e manda um salve em Maranhão São Luís Tem rodeio, parque Bristol Eles perguntam, vira que tem mais flow Dinheiro aqui também é lá embaixo Lá em Santa Catarina Eu tô aqui fazendo a rima Pros mano e pras mina Bom que dá falta Falta o Yoshi aparecer Então não falta mais nada normal Eu tô aqui, tranco não, sensado Junto com meus alivados Do rap imporizado Imporizado Eu inventei agora Mas não importa porque no fim A gente vai embora Tio cão Satisfação que eu sei Quem tá na sintonia aqui é meu parceiro DJ KLJ Que mandou um salve igual a Pandora Que tá vendo que os cara começa e não vai embora É o rap verdadeiro É o rap de quebrada É o rap lá de esmeraldina Com meus camaradas Sabe que daqui a pouco vai rolar Então toma Um salve pra Goiás Salve Divo Marrona Tranquilo vai Rap que eu tô pra representar No sapatim Tem Corizonte, Itacoara Rio de Janeiro General Câmara É lá no sul Eu tô tranquilo aqui Meu mano é com a curi Alimentando os pacuri Tipo lembra o Peter Tote Montreio e Roche Tio Mandou um salve aqui direto Pujar de Brasil Sem tão foda Mas é só uma sessão de rap É um MC Um DJ Filho instrumental com um Bap Brasilândia Aqui na Disneylândia Eu moro no Pocorovi Vertinho do Cândia Que agora é Big ou Carrefour Sem ser tãozinho Mano a gente é grande Como o campo que corta no sul Pista lhe dá sua timeline No profile Chama seus amigos Que o neguinho tá um perigo Num dia frio né mano Vai só pra poder esquentar E salve os caras falam Sensacional Beco da facada De sobra Lembra aquela outra quebrada O chubaco da cobra Cê tá ligado Que quem tá lá do lado Sabe e reconhece Fala caralho Esses mano conhece Boqueirão debochando na rima O sumaré vem de novo A vilachista por cima Se liga aí ó Cateupeia Ponta Grossa Tijuca O vilachista Salve por Juan Que ele fica feliz Os caras tão ligado Que o rap cede Com a virtuência dos beat Que vem do reggae Ou um pedação batendo E quem olha sabe bem O que que tá acontecendo Meus manos tão compreendendo E a rima é uma parada Mais semântica No mano Que é um salve Pra santa candidata Brasília é só família Nunca em guerra Meus irmãos no Brasil inteiro É pique Taboão da serra Deixãozinho Tocida Esquadrão O MC da Monstro Vai rimando na sessão Praia grande Praia gigante O negão de poço Tá ligado Que nesse instante Mandou um salve então Firmeza Cafão Santa Amélia Eu vou fazendo as nove As velhas Tá rapaziada Que chega pra compreender Esse horizonte De novo Eu mandei um salve Você sem deixar falha Se soa Seca Quatoalha Cê tá ligado Que na rima O neguinho estraçalha Ele cangalha Daqui até Maracangalha Pega os bagulhos E vai embora Junto com a Santralha O bagulho Entremece Os mano até conhece E vai Manda um salve Por remã Que também Representa no freestyle Em todo canto O meu mano Mas eu conto Tem um salve Pra Monte Santo Piracicaba Tá de volta aqui Tranquilizão Não para Te joga Vigere com aquara Feito Feito De apai Raiva Mas o bagulho Saiu E cesta Porque Vila Floresta Também tá Na sintonia Eu faço rap Todo dia Com os amigos É alegria Eu e minha família Entendeu Parceiro É nóis É nóis É nóis O parque de pinheiros Enquanto eles resolvem os problemas MC da prisa da MEC Trabalha Levando o buquema E visto Sem brincadeira Dá mil graus Tipo cachoeira Por isso E jova rural É satisfação Cortar pela nova Galvão O meu parceiro Tigre Que é lá Do Jacanã Salve Pra cachoeirinha Que é aqui em cima MC Judson Também colou Pra mandar uma rima Nunca é buquê de flor Sem flor E sem flow Primeiro amigo Agora eu tô chegando Morou Rolou Aí meu parça É desse jeito Primeiro então Agora eu vou mantendo Conteito Respeito Sapatinho e tal Olha que louco Eu vou até o final Johnny Sai de Falcão Na família Eu tô representando aqui Na picadilha Primeiro Já estou aqui O DNA que tá no toca-discos E aí Dá hora esse freestyle Hein É Fazendo valer os dividendos Então toma Então toma Então toma E aí E aí E aí E aí